E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração, pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal IbaSoloHD, então bora fazer o seguinte né, bora lá reagir a essas batalhas, bora, 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 bora. E a mais desacreditada hoje é a minha bebida Ragnarok, mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu, pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu, já que você é tartaruga, o seu arrombado, na guerra dos ganudos, tartaruga morre engasgado. E aí pessoal, o que é falecer, o que é morrer, parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder, nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar, você quer conhecer a fé, então olhe meu olhar. Para de querer surfar a tragédia, pra tentar ganhar a noite, eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok, o desacreditado, o que tava no chão, que não tem a mídia que merece, mesmo sendo o maior campeão. Eu não posso falar de alguém que faleceu, é por isso todo destroço, só que é a minha vida, então eu quero, eu teve poço, posso falar o que eu quiser, essa é a beleza, suja o mar, que quem te cobre é a mãe natureza. Jamais, por isso que eu vou te falar, eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá, mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo, as suas tartaruga ninja tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo. Fernanda, eu tudo posso, usamos o seu nome e você não usou o nosso, ou seja, eu sei que você deixou um negado, é como Jesus Cristo, eu morri e está consumado. Ai, 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 ai. Eu sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a queimar Sabe por que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É por o ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha Você é chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês E tô no seu restaurante O palco que eu quero É a cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um lock? Se é prato Eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Que aí é Ragnarok? Cê tá ligado parceiro Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Traga o início Sabe por que que você é cuzão? Yo Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou Thor É digno de tá na minha mão Bravo demais, hein, mano Barreto amassando Só bora, só bora Vai deixando o like Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão Que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional Não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou cita Num problema meu Falou que a criança Que quisesse ir pro nacional Se inspirando Não ia eu Por isso agora Que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora Cê vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da Espenardi Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma? Deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma? Então coma essa rima pra você Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga! Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa! Que força! E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a poncheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia E faz em 3, 2, 1 Mas é nesse momento de fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento E nem postura Cê curte cadeirada Guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os adreds tá de assunto Ave Maria Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Hã Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vi desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco Seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da nossa O maior campeão Falou até de fuzil Aqui nessa linha Eu sei que todo mundo viu Pro alto Sabe o que eu quero? Seu vacilão Não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo Do seu trio É que vocês abaixassem o ego Ou aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente Um fuzil Pra cima seu microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar cinco anos Pra ter que te carregar Aê JP Fala sério ou meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar Acabei de ir há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch Conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch Pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é a rainha Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo Mano Veste o gigante Perfeito e saú Já que seu pau É preto e grande Dobra ele pra trás Enfiando seu puro Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque Quem não perdeu o round Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Na minha sota Oxe O nacional Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou Que mais que você me conhece Bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso Só para ganhar Mano Vai se foder Ou se fode Vem pro Jackpot Vou fazendo isso Se é nessa caixa Eu vou continuar gritando O ar Pra minha barriga Não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente está na batalha Nós vai alimentar É que você sabe Que eu toco corações O flow e o beat São minhas alimentações Foi o Detroit Que botou o meu maninho No outdoor Quando não tinha Detroit Falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe Sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo Passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Só um pó Yeah Uh Clique, clique Uma bala só Fui gang, gang Cê sabe que esses caras Acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês, mano Eu só sinto dó 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 Um que desmerece Um que foge E o outro que não rima É que esses caras Sabe Que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos No primeiro round Então por que agora Tô cortando a nossa rima Por que agora Te mostra o bando Que você não terminou Seu próprio gato E é o guri que te assassina Pra você compreender Que eu chego batendo E mostro como um machabalho Porra Essa nossa diferença Vocês tem fama rima Pra caralho Por isso sei gritar Ah, pra sua baguia Não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim Não vai matar o otário O cheiro do seu medo Eu sinto o JP Você falou que não é o trio do flow Mas você arrancou O grito foi com o quê Fala meu nome é JP Só isso que você disse essa noite Seu nome é JP Bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar olhando com a sua cara Independente se você é Detroit Se é trap Se é tal do Vasco Independente do que você fala Meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit Cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que aconteceu Segundo o round Não tocou o Detroit Ele olhou pro DJ E falou Você me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio É o barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários São uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat Que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com beat Eu até a capela A batalha de sangue Tem o ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada mano tá aqui Porque minha morada é batalha É o casco E a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro Cê vai se esconder? Não Tô na sua frente mandando mano A rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro Seu túmulo vai ser logo Essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator Ele quer ser o personagem Só que aqui em cima Você ultrapassou Mano você errou a sua contagem Por isso mesmo Eles quer pagar que é As tartaruga ninja Quatro mano Que eu conto em oito pedaços E enterro na caixa de pizza Sem maldade Vê não finja Ele falou que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que cê pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer É igual Tarcísio Falou de pizza Rimas hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez Deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo em contrapaz Esse cara disse Que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat A presença E a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima É pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem Não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de Pandora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimam pela fé Eu sou caixa de beat Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo no rebate Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim Vive pra sempre Na sombra do JP Batalha sinistra Só bora Vai deixando o like Se inscrevendo Rapaziada Bora É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som Porque é ela que me alimenta Ele fala de caixa Mosseco, ela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima Ela é horrível A caixa é baixa Pra combinar com o seu nível Aê, cuzão Você deu vacilação Minha caixa é preta Porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta Eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz suadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones Porque sua rima é pirata Falou que tá na altura No improvisado Senta no avião E eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão Pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta Realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips Que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Escutar você rimando Sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante Te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima Parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além Aí tô preso Cê só rima Aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Têm parado Corações Ah Por isso que eles Tão dentro do hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade Eu não engano Rimou Mas alguém conseguiu entender O que esse cara Tá falando Aí tio Quando o papel se inverter Ele vai ver Que o mundo Tem muitos a nos dizer De qualquer forma Tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue Para bater Tudo bem Mas vai semele Que quando os papéis Não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu Mas não conseguem entender Vai ensinar Quando saber Que ainda você Tem muito o que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar Que sabe muito No final Não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então volta pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadrada mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Cê tá entendendo Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo Que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Ah Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou o cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele tá Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Um, dois, dois, três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugau Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Não sei, mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Tem pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama E mano, todo dia Toda hora e semana Nós é as tartaruga E cê tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mario Bros Eu mato a tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima fraca Agora eu vou responder Ele é o Mario Vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga Do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Vem, vem Vem geral na conta de família Vem, rima Mais em 3, 2, 1 Até porque esses 3 Na minha frente Tão moscando É jogo de mar E hoje Você vai pelo cana Até porque em jogo do Mario Mostra o que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelo 3 cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bopam pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça E a feira Fora da jaula Mais um mano improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip hop O lado A E o lado B Do hip hop Essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus vars são horríveis Winks Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse Splinter tá na conversa Até porque você sabe Que aqui mudou o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Hã Maior problema Vai deixando o like Se inscrevendo Bó Sabe por que Que agora Parceiro Você peleja Sou Winks Só porque eu vou Eles morrem de inveja Tá morrendo de medo Você vai ficar no B Você tá ligado Que hoje retornou Na minha frente Eu vejo O menor do J Prepara Porque eu trouxe O J maior J maior do que quem Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz Eu tô pique feito o trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão Você já nasceu frágil Eu já passei fome Foto é pra cadeia O Barreto é um bicho de fácil Hã Não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas você passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te mato Caralho eu sou MC completo Eu sou o J Eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o papo reto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Você não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto Mano que faz... Você falou que eu quero te diminuir Parça, vai pra puta que pariu Menor do J Você colocou no seu fogo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J É pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome Da minha rima Aí você tá puri-bump Como que eu passo fome Olha só a mesa inteira Que tem no hip-hop É, tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso Esse Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço É por isso que eu vou te dizer Passei quarenta dias Lá dentro de um deserto Me responde o que que é você O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés Meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse pau que eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Só que infelizmente Grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no bumpepe Hoje eu te mostro Que Guarulhos não é só trepe Ah, a improvisada Eu sei que não é só trepe Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, fruta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em Bubepe Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou treta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bumpepe Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da noite E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Samuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra Pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC da glória E os retornos de quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4x0 É isso aí rapazadinha 32 minutos aqui reagindo Agradeço cada um de vocês Pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau